Toffoli anula a suspeição e suspende o processo contra Apio na Lava Jato. É sobre este importante tema que eu, Laís Gouveia, vou abordar deste Boletim 247 hoje, que é terça-feira, dia 19 de setembro. Então vamos logo aos fatos. Compartilho aqui com vocês imediatamente a nossa atual manchete no site Brasil 247. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou nesta terça-feira a suspensão dos processos contra o juiz Eduardo Apio, afastado do comando da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelo andamento da Lava Jato. Toffoli anulou também a decisão que declarou o juiz suspeito por constatar que a decisão foi Ilegalmente zarada pelo TF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, fecha aspas, abre aspas, como visto, consta-se que o relator da sessão de suspeição descumpriu o frontal, consciente e voluntariamente reiteradas decisões desta Suprema Corte, diz a petição do ministro. De acordo com a Daniela Lima do G1, Toffoli ordenou ainda que todas as acusações de suspeição sobre Apio ou integrantes do TF4 passem a ser avaliadas pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Toffoli também determinou que o CNJ envia ao Supremo todos os achados sobre a atuação dos desembargadores do TF4. Então aí, notícia importantíssima a respeito dos desdobramentos da Lava Jato, não é mesmo? Bom, eu vou ficando por aqui, mas você siga acompanhando a vasta programação da TV 247. Até a próxima. Tchau. Tchau.